Eu não tenho outro Deus além de ti Não tenho outro que eu possa aclamar assim E mesmo que digam é o fim Te adorarei No vale de ossos secos reclamei No teu altar meu sacrifício te entreguei O teu espírito em mim soprou, eu revivi Eu vou saltar muralhas, vou vencer meus gigantes Contigo eu sempre vou mais além Não temerei, Senhor Minha alma está em ti Haja o que houver Sempre te amarei Eu não tenho outro Deus além de ti Não tenho outro que eu possa aclamar assim E mesmo que digam é o fim Te adorarei No vale de ossos secos eu aclamei No teu altar meu sacrifício te entreguei O teu espírito em mim O teu espírito em mim soprou, eu revivi Eu vou saltar muralhas, vou vencer meus gigantes Contigo eu sempre vou mais além Não temerei, não temerei Não temerei, Senhor Minha alma está em ti 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 Não temerei, Senhor Minha alma está Está só em Ti Haja o que houver Sempre Te amarei Sempre, sempre Te amarei, Senhor Aleluia, Deus Aleluia Aleluia